Olá pessoal da TVMGT, eu sou a youtuber Lívia Oliveira e este é meu Drops. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar os bastidores de um clipe musical muito legal que eu estou fazendo. Roda o VT! Recentemente fui convidada para fazer parte de um trabalho musical voltado para o público infantil. A gravação da primeira música já foi feita e eu estou muito animada. Afinal de contas é uma canção muito gostosa de cantar e fácil de memorizar. A composição foi feita pelo cartunista Jao, que escreveu cada pedacinho da música com muito amor e carinho. Marcelo Souza cuidou da produção musical e também fez o arranjo junto com Danilo Adriano. E esta equipe fera está trabalhando a todo vapor para deixar o clipe pronto logo. Eu tenho certeza que todas as crianças vão curtir e as mamães também. Logo logo o clipe musical fica pronto e é claro que eu vou contar todas as novidades aqui no canal. E esse foi o Drops de hoje, espero que tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam aqui no canal da TVMGT. Até a próxima, tchau!